Befoer entupido, rode sob o estrada e are Bebono, tamba valeta lá diac. Segunda-feira, o jornalista RTT observa direita a condição estrada. Direção Bebono, Catudo, estrada na A Total, tamba Befoer entupido. Ralo na lião e a estrada clara, tamba valeta A. Cefi Juventude Bebono, Cristiano dos Santos Relata, Befoer sob o estrada necleuroná, rode foi impacto, ba movimentação transporte a Cira, mas begoverno ladalta a atenção. Agora, toda agora, tinha que ir lá de valeta lá diac. Já não é impacto, não é, bego, sou o dia de alcançamento agora. Lá tem governos, agora, agora, governos, já que o governo tem que ir lá de valeta ali. Residente Arcanso Colo Fundamenta, be entupido, tamba valeta A. Nihatetem, companhia balunha caracadia, maibê tira informação, rainain, halo impedimento. Sim, irei estrada, foi impacto, é uma companhia caer, mas a minha rainain, trazendo aquilo no mundo. Alsี-se de uma vika, é uma vela fantasia e um dano em麻. A companhia da minha camarada, é mesmo a minha rainain, a minha Apple é o �u Çuseleite, emõem Hon Holeto. Estão Katoás vamos alcançar todos os anos diversosώς. A��agem por Minui, eu veni lá de valete a Valeta L드� geezerinha dobeeld, Motorista Pascual Nunes acrescenta, BNB na Línea e a estrada aclaram, onde dificulta o transporte Sirauangira ultrapassa a Bamaim. BNB na Línea e a estrada aclaram, onde dificulta o transporte Sirauangira ultrapassa a Bamaim.